Nele estou firmado Nele estou ligado Vamos lá comigo, vai lá Nele estou firmado Nele, quem chegou no cu? Estou ligado Ele é o amado da minha alma Ele é a razão do meu viver Ele é o Senhor da minha vida Ele é a vida do meu ser Ele é o amado da minha alma Ele é a razão do meu viver Ele é o Senhor da minha vida Ele é a vida do meu ser E Ele vem E eu vou com Ele Ele vem Eu só vivo nele Ele vem E eu vou pra adorar E Ele vem E eu vou com Ele Ele vem Eu só vivo nele Ele vem E eu vou pra adorar E as bolas! Nele estou firmado Nele estou ligado Nele estou ligado Ele é o que? Ele é o amado da minha alma Ele é a razão do meu viver Ele é o Senhor da minha vida Ele é a vida do meu ser Ele é o amado da minha alma Ele é a razão do meu viver Ele é o Senhor da minha vida Ele é a vida do meu ser E Ele vem E eu vou com Ele Ele vem Eu só vivo nele Ele vem E eu vou pra adorar E Ele vem E eu vou com Ele Ele vem Eu só vivo nele Ele vem E eu vou pra adorar Só as irmãs agora! E ele vem, e eu vou, e ele vem, e eu vou, e ele vem, e eu vou, e ele vem, e eu vou com ele, ele vem, eu só vivo nele, ele vem, e eu vou pra adorar, todo mundo. E ele vem, e eu vou, e ele vem, e eu vou, e ele vem, e eu vou, e ele vem, eu só vivo nele, ele vem, e eu vou pra adorar, vai! E ele vem, e eu vou com ele, ele vem, eu só vivo nele, ele vem, e eu vou pra adorar. E ele vem, e eu vou com ele, ele vem, eu só vivo nele, ele vem, e eu vou pra adorar. Ele vem, Jesus está vindo, eu sei que ele vem, aleluia!